Fala pessoal, é o Cartola do Brunini, vamos para a 36ª rodada. Na rodada anterior o canal fez 59 pontos, até que ficou acima dos cartoleiros, né? Mas vamos lá, a rodada que segue, já está acabando o Cartola, o estresse já vai passar. Começar pelos atacantes, com certeza não pode deixar de fora o Marinho. É Marinho, Gabigol e mais um. Pode ser o Claudinho também, uma excelente opção também. Mas eu estou com outro, o terceiro atacante vai ser uma surpresa para vocês. O Claudinho sempre regular, são 16 gols já, então o Claudinho sempre é uma boa, né? O Pepe decepcionou na rodada passada, o Gabigol eu vou colocar, porque o Flamengo precisa ganhar, ele vai para cima do Corinthians, vai sufocar. Ainda mais o Corinthians que é um pouco mais defensivo, né? Então, o Cano comigo não dá certo, quem quiser escalar é uma boa sim. Mas para mim não vai, três vezes ele negativou. O próprio Arthur também fazia dobradinha. O Luciano fez gol ontem, o Gilberto mitou, mas fora de casa eu já não sei, né? Diego Souza pode ser a lei do ex. Quantos gols ele tem? Tem nove gols. Bate o pênalti do Grêmio, né? O Kleber. O próprio Ítalo também é uma boa, está fazendo gol. O David fez gol ontem, deu assistência. Contra o Palmeiras desfalcado, que vai vindo o Catar, então com certeza vai colocar o time em reserva, né? Se bobear o reserva, é do reserva, né? O Sacha nunca mais. O Renato Kayser em casa, ele é uma boa opção, eu sempre coloco isso. Soltei o Vinícius também, contra o Botafogo que está totalmente desmotivado. Mas eu quero colocar, ó, a minha surpresa é o Fernandão. Aqui, ó, homem, Fernandão, aqui, ó, de duas rodadas, ele tá, ó, fez uma vez 10, 11, bate o pênalti. Tomou o cartão, se eu não me engano, ele tomou o cartão amarelo, senão ele ia ter feito 13 pontos. Eu vou colocar porque é a última chance do Goiás, então o Goiás tem que ir pra cima. E o Fernandão é o homem da bola parada lá no pênalti. Essa foi a minha surpresa, hein? Tem uma, tem mais uma também, mas a primeira opção no meio é o Arrascaeta, com certeza não pode deixar de fora. Quem quiser também colocar o Jean-Pierre, me arrependi de ter deixado ele fora da rodada passada. Coloquei o Nenê, que decepcionou total. Também, ó, Nenê é geladeira. Sobrou é bom pra roubada de bola, junto com o próprio Lima do Ceará. Quem quiser também colocar o Johan, agora tá ele e o Natan jogando, né? Pode ser. Vou colocar também o Vina, decepcionou na rodada passada, mas em casa ele, o Ceará precisa ganhar, né? Tem o Otero pra chutes de longe também. A Everton Ribeiro, o Gerson, roubada de bola. O próprio Raulzinho também, ó. Quem quiser, ó, garantir uns pontinhos. O Raul é uma boa opção. 112 roubadas de bola já, hein? Cara, é um pitbull. O próprio Natan, Nicão, ó, Nicão. Então, esse cartola aqui não tá muito bem, não, mas em casa ele costuma jogar bem. Quem quiser tirar pontos de liga aí, o Nicão é uma boa. Vale lembrar, pessoal, que aqui é apenas um esboço. A rodada fecha no sábado, acho que às 4 horas da tarde. Até lá, a gente vai se falando, colocar as caixas de perguntas no Instagram. Só mandar mensagem. Tá dando uns trovão aqui, porque tá chovendo bastante aqui no ABC, hein? Mas vamos lá. Ah, deixa seu like, se inscreva-se também no canal aqui e lá no Instagram, Cartola Brunini. Certo, pessoal? Vamos lá, nossa terceira opção. Vou colocar o Shiloh do Goiás. Isso mesmo, cadê o Shiloh? Vou colocar o Shiloh, que ele é o armador do Goiás e eu quero usar essa rodada aqui, ó. Tem que usar, né? Ele é meio campo e o Goiás tem que ir pra cima do Botafogo, que vem totalmente desmotivado. Na lateral, pode deixar de fora o Guilherme Arana, com ponta também. Em casa ele joga muito bem, ó. Cadê os gráficos dele aqui, ó? São 12, 13. Então, ó, já tem 4 gols, 6 assistências. Em casa o Atlético perdeu a chance aí contra o Fluminense de colar na ponta, né? O Reinaldo é o contrário, joga melhor fora do que em casa. Quem quiser colocar também é uma boa. Felipe Jonathan, deixa eu ver aqui mais o Abner Vinícius também, excelente. O Egídio pra roubada de bola, contra o jogo Barbosa também. O Pikachu, tá jogando mais de ponta, né, ó. Até que tá vindo regular com o Lucha, mais contra o Inter. Felipe Luiz também vai ser a minha opção. Ó o gráfico dele, ó. Mesmo tomando gol o Flamengo, ele tá vindo muito bem. Já tem 89 roubadas de bola. Então, com certeza, o Felipe Luiz é a minha segunda opção para a lateral. Que o Flamengo vai pra cima do Corinthians. Você pode ter certeza disso. De zagueira aqui tá meio complicado. Tem o Júnior Alonso. Tem o Léo Ortiz. Para a roubada de bola, né? Ó, contra o Flamengo ele roubou, se não me engano, umas 4 bolas. Ele fez 4,90. Sem o saldo de gols. Tem o Hever pra bola parada também. Tem o Luan Pérez, o Fábio Sanches. Vamos ver o Fábio Sanches, que contra o Botafogo. Deixa eu ver o gráfico. Ele tava vindo bem. Aí, do sempre pra cá, ele não tá jogando muito bem. Ele tem 41 roubadas de bola, hein? Pode ser uma boa. A gente pode colocar ele sim, com certeza. Fábio Sanches tentando o SG. E nosso segundo zagueiro, eu tô na dúvida, entre o Léo Ortiz. Tem o próprio Maidana pra pênalti, né? Mas eu acho que o Sport vai tomar gol do Bragantino, que tá jogando muito bem, né? Se não tem o Claudinho, tem o Elinho, tem o Ítalo, tem o Arthur, né? Então eu tô pensando em colocar o Léo Ortiz aqui, mas para pensar em roubadas de bola. Mas tem o Alonso e o Hever também do Atlético. Pode ser que segure o SG contra o Bahia, né? E o goleiro, não vou deixar de fora o Jean, mas por causa do pênalti. Senão também não colocaria ele, não. Se bem que o Atlético Paranaense chuta bastante. Tem o próprio Thiago Volpi, que falou na rodada passada, né? Marcelo Lombra, Fernando Miguel também pra defesas difíceis. Deixa eu ver aqui. Mas o Cássio também vai ser bastante exigido. Mas o Cássio pra Cartola não é uma boa. Mas o time que tem Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, que vai chutar bastante. Pode ser que façam umas defesas, sim. O Richard foi bem. Pra quem não tem cartoletas, ó. O próprio Hugo do Flamengo é uma boa. E o Marcos Felipe. E talvez o John, por causa do SG contra o Curitiba. Mas eu vou colocar o Jean, por causa do pênalti. Não pode deixar de fora, né? Se tivesse o Wilson aqui, até colocaria ele. Mas se bem que ele é contra o Marinho, então não é uma boa. E o treinador, eu vou usar também. Eu vou colocar o do Goiás pensando. Porque eu acho que o Goiás vai pra cima e vai tentar até golear. É a única chance dele, então. Com certeza eu vou colocar o Glauber. Ele tá bem baratinho. Essa aqui é o esboço, né? O time ficou assim, então. No ataque ficou o Marinho, que tá voltando de contusão. O Gabigol, o Fernandão, que me aposta. E será meu capitão, por enquanto. É. Vou colocar o Fernando de capitão. Vamos lá. E na lateral, o Arana. O Felipe Luiz. Na zaga, o Fábio Sanches. O Léo Ortiz. E na miúca, o Rascaeta. Vina e o minha aposta, o Shailo. Deixa eu confirmar o time aqui, né? Qualquer novidade pra vocês, eu posto lá no Instagram. Vou abrir, talvez na sexta, a caixa de perguntas aí pra ajudar vocês. Certo, pessoal? A gente vai se falando. Que é apenas um esboço. E até sábado, se Deus quiser, hein? Tchau, tchau.